Todo dia Meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino seu carinho E todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na bangela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpador Desliza Vai e vem no para-brisa E bate igual meu coração Doido pelo doce doce do seu beijo Olho cheio de desejo Do seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo o meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na bangela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração e o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Olho o horizonte e vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo em paz Eu sei Tô correndo encontro dela Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na bangela Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada Eu sei Todo dia nessa estrada Eu sei Tô correndo encontro dela Tô correndo encontro dela Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque um coração E o nome dela 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 Obrigado.